Fala ai galera Mais um vídeo do canal do Rinca Gamer Estamos de volta com mais um episódio de Far Cry 5 E vamos ser capturados pela ultima vez Por esse caralho Quero pegar esse aqui Consegui Only you Relaxa Vai sair logo daqui Você achou mesmo que estava livre? Sabe O seu amiguinho Ele passou por muita coisa Por nada Mas sem problema Agora ele entende melhor Eu avisei você não é um herói Você é uma ferramenta Você sabe o seu propósito Sabia desde o inicio De novo Meu Deus do céu Toda hora Eu odeio fazer isso Excelente Vai ficar mais difícil Vai ficar mais difícil Treinar Caçar Matar Sacrificar Sacrificar Você não vale nada Você não vale nada Não vai matar Todo mundo É nóis Ah Selecionar um rebanho Selecionar um rebanho Selecionar um rebanho treinar caçar ah saiba o seu ótimo selecionar o reparo agora ele tá lembrando vai pra lá não matou ela ai ué ué esse cara aqui é como assim isso é macumba ah só você poderia chegar tão perto só você poderia conquistar sua confiança sempre foi só você bom trabalho conseguiu passou no seu teste fez o seu sacrifício fez o seu sacrifício mas agora tá sozinho e fraco e sabemos o que acontece com os fracos o que eu seleciono é o que eu faço estarei lá fora a sua a sua espera a sua espera a sua espera o que 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 Não resista, se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Não, burro. Ainda apertei triângulo para trocar de arma e não trocou. Que isso? Não chore, Joelai. Ele era fraco e egoísta. Eu dei pra ele uma chance de se roubar. Ele só precisava entregar os alunos para mim. Ele iria nos bombar desse trabalho. Não resista, se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Digamos que você saia dessa e depois. Vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma dona de casa? Os White Dales não são nada sem a vida. Você não é nada sem a vida. Não, é nada sem a vida. Vamos claro, para que viaja primeiro? Mas é carne. Você acha ironde do que todo mundo que você tenta ajudar acaba pior ainda? O Eli, o Pratt, a tragédia te perdeu. Se quisesse mesmo ajudar as pessoas, você se mataria. Seria melhor para todo mundo. O destino é irreprimível. Fiquei sem munição, socorro! Acabou! Continuem caçando. O que eu faço? Onde ele está? Não dá! Não dá! Não, 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 não. É ele lá em cima, eu acho. Não, fica mais um pouco. Eu tô, dá pra matar aquele. Agora morreu. Aonde você pensa que vai? Eu matei ele. Eu tô, dá pra matar aquele. Eu achei ele. Pelos devotos. Eu tô, dá pra matar aquele. Eu tô, dá pra matar aquele. Eu gosto dele. 就會 me lotХ vezes. Eu faço tua, eu faço tua. Você é проц�ão. Mas você está. Tá bonitinho. matar ele do melhor estilo não, não, não ta bom uma vitória para você aqui, tudo termina em sangue, para todos falei que eu ia ser atimatado de flecha, seu otaro cadê você, de qualquer jeito, não será com heroísmo meu irmão previu tudo isso não sei se ele fala com Deus isso não importa, ele estava certo a humanidade está em crise de novo não importa o que construímos e alcançamos sempre damos um jeito de destruir tudo Babilônia Roma impérios acendem impérios sucumbem Estados Unidos nós somos iguais nos achamos indestrutíveis segunda guerra mundial guerra ao terror nós sobrevivemos mas só acabamos acabamos muito mais perto do abismo e agora estamos aqui bem na hora só esperando alguém dar um empurrãozinho e garoto, você empurrou você você fez tudo o que ele disse que faria e você nem percebeu não percebeu porra nenhuma e e e e e e e e só você e 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 eu quero entrar para pegar a arma eu realmente fui proibido mas beleza eu vou aqui pegar meu helicóptero para ir até o bunker do j-club acho que é a última missão do jacob né? provavelmente e 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 mais um selo foi aberto minha família meus irmãos minha irmã todos foram tomados de mim por uma serpente no jardim Achei que sabia do plano de Deus, mas estava errado, eu estava cego, mas agora eu vejo. Você tirou minha família de mim para eu tomar a sua. Nós os receberemos de braços abertos, assim como receberemos você. Estaremos te esperando, onde tudo começou. Tá, né? Os White Tails são honestos e decentes. Eles estão dando duro e merecem todo o sucesso que surgiu no caminho. Então galera, é isso. Fim do vídeo, curta, compartilhe, divulgue com seus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Estamos na grande reta final do jogo. Isso aí. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio, que será provavelmente o último. Valeu! Tchau! Tchau!